Música Chegamos com o RIC Notícias Noite, uma ótima noite pra você. Boa noite, nós começamos o RIC Notícias com uma confusão entre alunos e funcionários de uma universidade aqui de Curitiba, Simone, que acabou na delegacia, imagine só. É, uma confusão e tanto. O estudante de enfermagem que estacionou o carro indevidamente numa vaga de idoso, alega que foi agredido e ameaçado pelo chefe de segurança. A confusão entre seguranças e um estudante de uma universidade começou por causa de um carro estacionado em uma vaga de idoso. Outros estudantes exigiam a liberação do colega e houve troca de acusações. O aluno do curso de enfermagem foi levado para uma sala. Fui abordado pela segurança da faculdade, pelo segurança da faculdade de forma bem ríspida, né, bem agressiva, pra que eu retirasse o carro. No primeiro momento, retirei o veículo, né, porque a vaga não era permitida, estacionei em outro local. Após isso, eu me direcionei até a sala de segurança, né, da faculdade, pra esclarecer os fatos e até conversar com a supervisão pela abordagem agressiva do segurança da faculdade. Flávio garante que foi agredido pelo supervisor dos seguranças. Me levaram pra uma sala escura dentro da faculdade, né, onde lá ele me enforcou, né, me manteve dentro dessa sala por aproximadamente uma hora, né, vindo a me enforcar, me agredir com chute, pontapé. Policiais militares foram chamados e vieram até a universidade localizada no bairro Tarumã, em Curitiba. O segurança e o estudante foram encaminhados à delegacia e depois à sede do batalhão da PM. Um acusa o outro de vias de fato, lesão corporal e ameaça. Os dois assinaram termos circunstanciados e foram liberados. Uma audiência será marcada entre os envolvidos na confusão. Em nota, o Unibrasil disse que está à disposição e que tomou as providências necessárias para a apuração dos fatos. Esse é o RIC Notícias Noite.